Aqui não tá, aqui não tá, é, tá difícil de achar, meu Deus do céu, já dei um Google e não achei, já fui em várias concordâncias políticas em cima dessa palavra e não achei, tá difícil, tá difícil, pra quem será que eu vou pedir ajuda? Já foliei de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse pra Gênesis e não achei aonde que fala que Jesus ele era de esquerda, será que estou procurando errado? Será que Jesus ele era de direita? Deve ser o motivo porque eu não estou achando? Também não. Será que Jesus era do centrão? Por isso será que eu não achei, né? Olha, queridos, se alguém souber aonde está o capítulo e versículo e o livro que fala que Jesus ele era de esquerda, deixa nos comentários aí anotado pra mim, porque eu já foliei toda a Bíblia, meu amado, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis e não achei esse versículo, não achei esse livro que fala isso. Até mesmo, né, na Bíblia católica, né, os livros que tem a mais, já procurei lá, também não achei. Já dei um Google e também não achei. Já procurei os meus estudos quando eu fiz vários cursos bíblicos, também não achei. Já perguntei, né, para meus irmãos, para os meus amigos, né, professores, mestres que estudam a Bíblia, para teólogos, Jesus era de esquerda? Também não souberam me responder. Olha, malaguez, Jesus não era de esquerda, não sei o que você está procurando. Pois bem, queridos, eu não sei da onde que tirou, eu não sei da onde que veio, não sei de que Bíblia o Lula leu, porque foi essa frase que ele falou essa semana, que gerou uma grande polêmica nas redes sociais. Para não dizer que é mentira minha, ah, malaguez, é mentira sua, você está inventando história. Olha, olha e veja e ouça o próprio Lula falando isso. Se liga só no vídeo a qual a gente vai reagir. Se liga. pastora, hein? Ai, 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 você viu o que ele falou? Ah, não. Não. Ouça de novo, ouça de novo. Que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém, ninguém, ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Jesus Cristo é exatamente por virar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo, mandaram ressuscitá-lo e nós não podemos... Meu Deus do céu. Tá aí, queridos, né? Você ouviu com seus próprios ouvidos e viu com seus próprios olhos o presidente da República Lula, né, num comício ali eleitoral, lá na Bahia, na cidade de Camaçari, falando, né, que Jesus ele era de esquerda, que Jesus brigava pelos pobres, que Jesus ele foi crucificado porque os ricos da época mandou matar Jesus Cristo e ressuscitar Jesus Cristo. Da onde que esse cara tirou isso? Não tem e nunca vai existir um versículo falando que Jesus ele era de esquerda. Jesus nunca foi de esquerda. Jesus nunca foi também de direita. Jesus também nunca foi do centrão. Não existe uma ideologia política onde que Jesus Cristo se encaixa. Não existe. Jesus Cristo não participava de nenhum partido político da época. Infelizmente, essa figura aqui, ela está tentando enganar a muitas pessoas. Sabe aquela expressão, lobo em pele de ovelha? Pois bem, está aqui, né? O atual presidente da República enganando a muitas pessoas como ele tem enganado. Tentando trazer, meu amado, essa ideologia do comunismo para o Brasil. É essa a realidade. Enganando as pessoas, né? Esse partido, como você já sabe, ele é a favor. Ele é a favor de que tire a criança da mãe. Eu não vou usar aqui a palavra para não prejudicar o vídeo. Mas ele quer que a mãe tire a criança da sua barriga. Você sabe o que eu quero dizer. Ele não é a favor da vida. Ele é a favor também da ideologia de gênero. Ele é a favor de tantas outras ideologias, como a liberação da ervinha. Pais e amor, bicho. E tantas outras, queridos. Tantas outras ideologias para implantar no nosso país. Enganando o povo. Eu não sei, não entra na minha cabeça, como ele citou ali no vídeo, né? Uma pastora. Nada contra a pastora ir lá concorrer às eleições. Mas do lado certo, não é verdade? Do lado dos seus valores, das suas convicções corretas. Dos valores corretos. E não dos valores corrompidos a qual ele faz parte. Ainda ele falando ali, né? Você viu a asneira que ele falou. Que os ricos da época mandaram ressuscitar Jesus Cristo. De onde ele tirou isso? Ainda a pastora quase deu glória a Deus. Ele quase se apateou no púlpito. Meu Deus do céu. Sendo enganada. Tem uma venda nos olhos. E quantas pessoas estão sendo enganadas nesse exato momento. Por uma pessoa como essa. Foi como Jesus falou. Que nos últimos dias muitos viriam a enganar os seus escolhidos. Viriam a enganar os filhos de Deus. Meu amado. Dentro da política, infelizmente, que é uma política suja, corrupta. Uma política aonde que os políticos só veem o lado deles só roubando. E não tá nem aí pro povo. Que essa é a realidade do nosso país. Existe uma minoria. Uma minoria que ainda briga pelas coisas certas do nosso país. E nós não podemos ser enganados, queridos. Porque ele tá passando ali docinho na boca das pessoas. Docinho na boca dos evangélicos. Pra ter o apoio dos evangélicos em 2026. Pra ter o apoio dos evangélicos em 2026. Olha, já está praticamente aí. Ano que vem já é 2025. Depois já é 2026. Então, preste atenção. Consulte o candidato que você vai votar. Vê a ficha. Vê a ficha dele. Vê o que ele fez. Vê o que ele não fez. Vê quais são as promessas que ele fez. E o mais importante ainda que são as promessas. Vê os seus valores. Vê as suas convicções. Uma pessoa que é contra a vida. Você vai votar nela. Uma pessoa que é a favor da ideologia de gênero. Você vai votar nela. Uma pessoa que é a favor da liberação da ervinha. Você vai liberar. Você vai votar nela. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Deus. Você vai votar nela. Uma pessoa que não defende a família. Você vai votar nela. Pensa bem, meus amados. Pensa bem. Pensa bem. Porque aqui está igual a serpente. Chavecando a Eva. Olha. Jesus disse isso. Deus disse isso. Vai lá e pega do fruto. Não tem problema nenhum. Vai lá. Ó. Só. Só falando. Só. Jogando ali. Vai que cola. Olha. Nesse papo eu não caio. E você tem que prestar atenção, queridos. Porque. Eu não ia deixar passar batido. ouvir uma asnelha dessa. Jesus. O Jesus que eu e você conhecemos. Ele nunca foi de esquerda. Nunca foi de direita. Nunca foi do centrão. Não. Veio para fazer política nessa terra. Pelo contrário. Ele veio para trazer o reino dos céus. E pregar. O arrependimento. Para que o povo tivesse consciência. Que ele veio aqui na terra. Ele veio aqui na terra. Para trazer o reino dos céus. Para quem se arrependesse. Para quem se arrependesse. O seu próprio povo. Rejeitou. E quem mandou. Matar Jesus. Foi. Os. Religiosos. Da época. Esses sim. Mandaram matar. Jesus Cristo. Cristo. E não os ricos. E Jesus veio para todos. Jesus morreu naquela cruz do Calvário. Por todos nós. Amém. É esse o vídeo de hoje. Deixa nos comentários a sua opinião. Se você concorda aí com o Lulis. Se você concorda. Deixa aí nos comentários. Se você não concorda. Também deixe a sua opinião. Que é muito importante. Para o canal. Que Deus te abençoe, meu amado. E até o próximo vídeo.